Por que não é usual o uso de lajes triçadas em edifícios? Porque você pode fazer uma laje maciça e considerar a laje como viga T e vencer vãos um pouco maiores com a laje mais fina, ok? Mas tem a questão seguinte, que numa obra com laje triçada, quantas pessoas tem uma laje triçada? 12, 16? Então, o que vai acontecer é que por andar 16 centímetros comparado com um andar por 10 centímetros, em um sobrado é 12 de diferença, tá? Mas num prédio de 20 andares, 6 centímetros a menos, 0,06 vezes 20 é 1,20 a menos, ok? Se você consegue reduzir a altura da viga em 10 centímetros, vezes 20 andares, é 2 metros de diferença, ok? 2 metros de diferença num prédio de 20 andares, reduz consideravelmente a carga de vento, entendeu? Então, essa que é a vantagem, se faz uma laje mais fina e economiza na carga de vento.